Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero ver te conversou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada